E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Eu tô muito de boa porque, mano, o negócio é o seguinte. Vocês que acompanham aqui o meu canal, viram aí que eu andei mostrando alguns vídeos de um ocorrido que teve aqui em casa, que foi com o meu carro Uno, o meu Uno. Esse carro aqui, se vocês observarem bem, vocês já vão ver que tá logo o parabrisa quebrado aqui em cima do capu, né? Olha aí, cheio de caco de vidro. Inclusive, eu vou trocar, né? Já tô pra trocar. Que acontece o seguinte, né, mano? Esse carro aqui, marquei de sair com uma garota e no meio do caminho eu encontrei com o Miguel, né? Onde eu revelei pra menina que o meu carro era esse daqui e não a Porsche Panameira que cês conhecem aqui já no canal, né? E assim, a menina, mano, ela não gostou muito da brincadeira que eu fiz. Ela não gostou de eu ter encontrado com o Miguel no meio do caminho pra trocar de carro. E aí, mano, ela acabou batendo com um pedaço de pau que tava no canto ali da rua no vidro do carro. Ela quebrou, tá ligado? Ela quebrou. Não aconteceu tudo isso, né? É lógico que eu tirei ali o vidro, afinal, ele tava caindo caco de vidro pra dentro do carro. Eu tava descendo tudo aqui, né? Tava cheio de caco de vidro aqui, ó, a gente tirou, né? O negócio tava feio, rapaziada. Tava feio mesmo, sabe? E assim, mano, essa situação aqui, a mina pagou, rapaziada. Ela mandou um pix pra mim. Foi difícil receber, deu trabalho, porém, ela pagou o prejuízo. E assim, mano, ficou um negócio meio estranho, né? Porque da última vez ela veio, caso ela queria ver o carro pra pagar. E após ela pagar, ela pegou o martelo que tava ali de bobeira no meio da bagunça. Tinha um monte de coisa aqui em cima. Ela pegou o martelo, mano, e deu no vidro do Uno ali pra terminar de quebrar tudo. Ela terminou de quebrar tudo o vidro, deu umas marteladas ali, o negócio ficou feio. E isso porque ela já ia pagar o vidro. E ela alegou que, mano, que já que ela ia pagar o vidro, ela ia terminar de quebrar. E tipo assim, ela terminou. Depois, eu ainda fui e terminei também. Só que agora, eu acho que o seguinte, a mina era gente boa, né? Ela era legal. Eu gostava de conversar com ela. Só que ela não gostou da brincadeira que eu fiz. Ela não gostou do teste. Ela não gostou de eu ter encontrado com o Miguel no meio do caminho e trocado de carro. E de certa forma, eu não tiro a razão dela. Eu também não dou a razão, né, de ter quebrado. Eu acho que não devia ter acontecido. Mas eu penso que ninguém deve carregar rancor de ninguém. E então, eu pensei o seguinte, rapaziada, em ligar pra ela e deixar tudo em paz. Deixar tudo pacificado. Afinal, o que aconteceu não foi legal. Eu também acabei indo na porta da casa dela sem avisar, pra tentar cobrar. Aconteceu algumas coisas. Eu acho que, tipo assim, que eu devia deixar tudo isso no eixo, né? Eu acho que eu devia falar com ela e deixar a situação clara. Deixar a situação resolvida, 100%. Então, eu vou ligar pra ela. Eu não sei se ela vai me atender, se ela vai querer falar comigo. Caso ela não atenda, não me responda, não dê nenhuma atenção, esse vídeo nem vai pro ar. Então, se você tá assistindo isso aqui, deixa o like aí, que ajuda a gente bastante. E lembrando que, muitas vezes, eu tô fazendo algumas outras coisas. E é mais fácil vocês acompanharem minha vida através do Instagram ou do TikTok. Não é assim, porque eu tô postando as coisas em tempo real aqui no YouTube. Então, vai no meu Instagram, que é esse daqui, e me segue lá. Lá, eu acredito que é a principal rede social que eu uso, né? Aqui no YouTube, vocês veem muitos vídeos através de recomendações. O YouTube não entrega as notificações no dia pra vocês. Mesmo aquelas pessoas que têm o sininho ativado, o YouTube parece que não entrega. Então, se você quer acompanhar aí o meu dia a dia em tempo real, você tem que ir lá no meu Instagram. Me segue lá, tá aparecendo aqui em cima. Agora, rapaziada, eu vou fazer o seguinte. Vou ligar pra ela. Vamos ver como que tá a situação entre a gente. Bom, rapaziada, se eu juro se quiser, né? Bom, vamos ligar. Quero deixar as coisas, tipo, tranquilo, né, mano? Não tá atendendo. Só que ela não vai querer falar. Será? Deve estar brava com você, hein? É, tá bem, né, mano? Alô? Oi? Oi, Camis. E aí, tudo bom? Tô bem? Aconteceu alguma coisa? Não, na verdade... Na verdade, aconteceu, né? Aconteceu isso aqui. É... Eu tô te ligando. Porque eu queria falar justamente sobre o que aconteceu, sabe? Eu acho que... Não sei se ficou alguma coisa no ar, assim... É... Não muito resolvida. Sabe? Eu não queria ter... É... Briga com ninguém. E aí, eu te liguei aqui pra... Pra saber se tá tudo bem aí com você. Porque você apagou o vidro, né? Eu já tô mandando arrumar aqui. Deu tudo certo com o vidro? Ah, aparentemente tá dando tudo certo. Eu tô só esperando o rapaz minha aqui trocar. Ele parece que tá vindo aí. Né? E... Deu tudo certo. Deu tudo certo, graças a Deus. Vai dar certo aqui. Vai ficar... Vai ficar novo de novo. Eu só queria falar com você mesmo porque aconteceu essa confusão toda, né? Aí... Pra não ficar um ponto sem nó, assim, um negócio chato entre a gente, sabe? Ah, bom... Eu queria saber se você... Eu acabei... Não tem... Alterando, né? Então... Mas... Assim... Eu espero que tenha se resolvido, né? Eu sei que notifica mais o pagamento do vidro e a gente ficar assim... Eu não vou te provocar e nem nada. Também não quero confusão com ninguém. É, então... Eu não tô carregando rancor nenhum, sabe? Tipo assim... Eu penso... Se você estiver carregando, eu queria pedir pra você, tipo... Não... Não ter essa lembrança ruim de mim, né? Porque foi o negócio que aconteceu aí. Eu quero ficar de bem com a vida, né? Tipo... Tranquilo, sabe? Sem confusão, sem... Sem problema. Não. É... Imagina, eu que devo pedir desculpas, né? Mas em relação a isso, tá tudo bem. Eu espero. Eu sei que foi uma situação bem chata. E... Né? Bom... Pelo menos agora já passou. É, então... E eu não tenho sentimentos, não... E nem nada do tipo. Não, você não tá com nenhum receio? Porque você veio aqui em casa, né? Aconteceu aquilo. Não, não. Não quero briga com ninguém. É, porque tipo... Meu, você é uma pessoa legal, né? A gente se conheceu aí... A gente conversou bastante até, né? Tipo, até a gente se conhecer pessoalmente. Só que eu fiz aquela... Aquela brincadeira lá, né? Aí, tipo... Tudo que aconteceu... Porque, né? A gente conversava bastante. Aí você fez uma brincadeira pra me testar. Isso que eu fiquei chateada. Pois é, então. Tipo, essa brincadeira aí que eu acho que talvez eu possa ter errado, né? Mas eu queria te pedir desculpas, sabe? Tipo, por ter feito isso. Apesar do que aconteceu, do vidro e tal. Mesmo assim, eu queria te pedir desculpas. Porque eu não gosto de carregar sentimento ruim com ninguém, sabe? Sim. Não, tá tudo bem. É, eu também... Ainda mais sentimento ruim de uma gata dessa, né, rapaziada? É, o vidro e tudo mais. Nada a gente fica. Eu não sei se ela é meio doida. Ó. Vamos pra gente tirar do mundo. É, então. Mas você tá tranquila. Não tem nenhuma mágoa comigo a respeito disso. Porque, pra mim, essa história eu acho que deveria ser esquecida. Por nós dois, né? Não, eu concordo. Eu acho que seria bom, na verdade. Fico até aliviada. Nossa. Sério. É. Eu não tava... Com tudo que aconteceu. Eu pensei que, tipo... Teria como eu conversar com você pessoalmente, isso? Pra, tipo... Pra deixar tudo claro. Deixar tudo tranquilo, em paz, sabe? Confesso que dá um pouco de medo, assim, mas... É... Ó, eu confesso que eu acho que eu que teria que ter mais medo. Pessoal, você me dá uma paulada na cabeça? Não, mas depois de tudo que eu fiz, você viu? Já tá... Eu tô... Eu tô brincando, viu? Brincadeiras à parte, mas... Mas, assim... É... Eu posso... É... Passar aí na rua, aí... É... E conversar com você, bater um papo rapidinho, só pra... Só pra, tipo... Pra não ficar nenhum ponto sem... Não, a gente... É... Pode ficar tranquila, que eu não vou fazendo uma brincadeira, né? Não precisa... É... Nem sair daí. Eu só quero, tipo, falar com você mesmo, olhando, assim, no seu olho, sabe? Não, legal. Bacana a sua parte. Tem algum problema se eu passar aí agora? Você tá de boa? Não, foi na frente do meu prédio, não. Ah, é? Eu vou dar uma passada aí, então, tudo bem? Ok, então. Pode ser. Beleza, então. Então... Eu te ligo daqui uns 20 minutos. Ok. Aí... Meu, porque eu não gosto de carregar mágoa com ninguém, sabe? Tipo, eu gosto de ficar em paz. Que bom. Não, tranquilo, então. Que Deus abençoe, viu? Ó, é... Eu vou... Vou desligar aqui, então. E já, já... Eu ligo aí pra você, tá? Ok. Tá bom, então. Beleza, então. Beijo, hein? Tchau, tchau. Bom, rapaziada, vocês devem estar se perguntando. Pô, Mike, por que você ligou pra menina que quebrou o carro e tá indo lá encontrar... Você quer encontrar ela, Mike? Né? Rapaziada, eu não quero carregar mágoa nenhuma. Afinal, quando eu conheci ela, a gente foi trocando ideia ali. Ela foi uma pessoa muito gentil, uma pessoa muito legal. Eu fiz a brincadeira, eu e o Miguel, ela não gostou, né? Tipo, ela não gostou, ela tentou até provocar, indo atrás do Miguel. Lembra, Miguel, que te ligou? Sim, ligou. Ligou direto pro Miguel e tal. Eita, pega. Telefone tocando. Ai, meu Deus. Vai falar que é o vizinho de novo. Será? Rapaziada, cada dia é um problema novo, mano. Cada dia é um problema novo. Não sei não, finalzinho, mano. Ai, caramba, mano. Vamos fazer o seguinte, vou atender ali pra ver. Quem será que é, mano? Oi? Oi? Ah, tá. Pega só um pouquinho que tá indo aí no portão. Olha, reclamação de novo de vizinho, velho. Ah, não, mano. Cada uma, mano. Bom, rapaziada, fazer o seguinte, eu vou desenrolar aqui com a menina, né? Vou ali no portão ver o que é isso. Talvez eu vou gravar pra vocês. Se vocês quiserem que eu gravo quando acontecesse esse tipo de coisa. O vizinho anda meio chateado com o barulho do Porsche. Depois que a gente fez o downpipe e o remap, né? O Porsche tá mais barulhento e tem um vizinho que não tá gostando. Mas enfim, isso aí. Se caso for o caso, faço um vídeo mostrando pra vocês, tá? Agora vou fazer o seguinte, vou tentar me resolver aqui com a garota, né? Já que deu esse problema aí e agora a gente solucionou, ela apagou, tá tudo meio que certo. E aí eu vou falando aqui pra vocês, beleza? Vocês vão acompanhando aí, porque eu vou lá na casa dela, vou encontrar com ela e vamos tentar desenrolar essa história. Beleza? Bom, vou encerrando tudo aqui. Muito obrigado todo mundo e até o próximo vídeo. É nóis. Valeu. E... Fui. Fui.